Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o seu olhar É inspiração demais, é muita vida, mas meus pernos olhos não queriam ficar Ela é negra, a integridade me faz ensinar Senhora, menina, menina, senhora que me descontolou ao expor seu lido visual nesta retina Tua voz que é o próprio canto e cantou Hoje eu vi um lido negro anjo, mas o negro lido anjo, negra Angela É que eu vi um lido negro anjo, mas o negro lido anjo, negra Angela Aquele poteiro me deixou caber, mas o nosso lido vive a me cobrar Hoje eu vi um lido negro anjo, mas o negro lido anjo, negra Angela Woohoo!